Muitas speedruns possuem a categoria do New Game Plus, que é você zerar o jogo desta vez com os itens obtidos do game. E assim fica bem mais fácil de você preparar o seu personagem para o que vai vir. Entre tanto porém, todavia em alguns jogos, esta discrepância de tempo no jogo normal para o New Game Plus acaba sendo muito pouca, de apenas alguns minutos. Mas geralmente o New Game Plus acaba sendo mais curto, você tem mais recursos e etc. No Resident Evil, por exemplo, ele cai alguns minutinhos em relação ao New Game Plus e é um jogo normal, nada muito discrepante. Porém, existem jogos que o New Game Plus acaba sendo estritamente quebrável ou muito mais fácil que o comum, fazendo o cara conseguir zerar muito mais rápido, muito mais curtinho do que a primeira vez que ele jogou. E é justamente desses joguitos maravilhosos que nós vamos falar aqui hoje, que você consegue zerar na sua segunda vez muito mais fácil e rápido do que a primeira vez. E então deixa de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, por ser um pouquinho que está aqui do nosso lado, se quiser concorrer ao PS5 ou Xbox Series X, acesse o meu link na descrição, leia as regras com atenção e vambora para o vídeo. O recém-lançado jogo Returnal, um jogo roguelike, onde simplesmente você falece, você perde tudo o que você fez, quase tudo o que você fez, é um jogo que leva um tempinho para você zerar, ainda mais se você não está acostumado com ele, então você falece, falece e falece bastante. O fato é que existem duas categorias de speedrun deste jogo, que é quando você já terminou ele, ou seja, basicamente o New Game Plus, e tem quando você começa do zero. Começando do zero, o cara já sabe o que fazer, mas ainda assim ele não tem recursos o suficiente para conseguir jogar tranquilinho o jogo. Então, o recorde mundial hoje, em dia, é mais ou menos 40 e poucos minutos, indo de 40 a 50, quase uma horinha. Entretanto, quando você já zerou o jogo e você vai jogar ele de novo, as coisas mudam de figura. Isso porque muitas das coisas e upgrades acabam ficando com você. Muitos chamam o Returnal até de um roguelike, porque algumas coisinhas acabam permanecendo, por mais que você faleça no jogo e você perca muitas delas. E uma dessas coisas é simplesmente para fazer você avançar. Ou seja, se você derrotou um chefe de uma área específica, depois que você falece, você consegue ir para a próxima área sem precisar enfrentar esse chefe novamente. Então, você não perde muito tempo de novo no primeiro bioma, que a gente chama na primeira área, e já pode ir para a próxima, que é ali o deserto, por exemplo. Se você derrotar o chefe do deserto, consequentemente, você ganha um outro poder, que do deserto você consegue ir para a próxima área, para o próximo bioma, também sem precisar derrotar o chefe. E é basicamente isso que torna a speedrun, depois que você zera o Returnal, algo estritamente rápido. Ou seja, você tinha de 40 a 50 minutos para você zerar do zero o jogo, sem ter zerado nenhuma vez, um arquivo novo. E isso passa a se tornar, quando você já consegue pular os biomas, para 4 minutos. Então, a speedrun fica ali, tipo, cai 90% do seu tempo em relação à speedrun, se você começar totalmente do zero. Então, o jogo fica estritamente curto, graças a essa opção que o jogo te dá, que você consegue progredir mais rápido nos biomas. E quando você zera e recomeça tudo de novo, você já tem aqueles negócios que você consegue pular os mapas com facilidade, chuchu, beleza. E aí os caras só manjam do jogo mesmo, vai lá e em 4 minutinhos acabou. É louco. E o Guiô Forbidden Memories, um jogo considerado muito troll, em certa parte, para alguns jogadores. Isso pelo fato de que o jogo é muito orientado à aleatoriedade, para conseguir trocar cartas. Tanto que, para você zerar ele, demora umas boas horinhas. Só que, como eu disse, por ser meio que orientado à sorte, você acaba tendo discrepância boa aí nos recordes colocados. Tanto que você tem, tipo, o recorde atual é de uma hora e pouca agora, e você for ver lá as últimas posições, e os negócios estão, tipo, nas 10, 20, 30 horas. Então, é um negócio que requer um pouquinho de sorte. Muitos ali que estão em primeiro lugar tiveram um pouquinho mais de sorte, ou muitas tentativas que acarretarem alguma sorte, para conseguir diminuir o tempo de suas speedruns. Já no New Game Plus, esse tempo, ele cai bastante. Então, tipo, de uma hora do recorde mundial a umas 30 horas do último lugar, ele cai para 38 minutos a uma hora do último lugar. Ou seja, a discrepância aqui no nível mais ou menos de sorte é muito menor. Isso porque, né, no New Game Plus, você pode, basicamente, já com um deck pronto. É um novo jogo que você carrega as suas cartinhas, né? Então, você já pode ir com um deck montado lá, e aí você já vai saber muito mais fácil o que fazer. Claro, você ainda vai ter um pouquinho da sorte, sim, mas você já vai lá com o deckzinho e vai ficar mais simples, mais tranquilo, tanto que a galera consegue zerar na casa dos 30 minutos. Pois é, né? É bem curtinho, ainda mais se você for comparar com a categoria de 100%. Aí, né, 72 horas é um negócio um pouco mais fora da realidade. Uma speedrun que leva você de 32 horas para 30 minutinhos no New Game Plus, ali, onde você pode escolher suas cartinhas. Né? Muito mais tranquilo, muito mais feliz e alegria de viver. Se eu fosse resumir as speedruns de Batman Arkham City, seria afundar no chão. Na real, o engraçado desse jogo é que, até se você não for fazer speedrun, eventualmente, você já afundou no chão. Pois é, era um bug muito recorrente, pelo menos, quando eu joguei lá no lançamento Arkham City. Se você jogou, já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários. mas simplesmente, às vezes, eu ia lá e pluf, afundava no chão do jogo de uma forma sensacional. Porém, os caras descobriram como fazer isso de forma intencional. E acaba que você consegue atravessar o chão, pular mapas e cenários de uma forma bem interessante. Porém, na primeira vez que você joga, você precisa de algumas coisas do Batman, alguns apretextos do Batman, que você só vai conseguindo conforme você avança o jogo. Então, você precisa avançar bem no jogo para realizar mais esses bugs. Só que, quando você começa o New Game Plus, então, você já está com tudo feliz da vida. Aí, dá para você pular um mapa, o que é uma beleza, logo no começo mesmo do jogo. Então, o jogo que você zera em uma hora no modo speedrun, no recorde mundial, ainda usando alguns bugs desse, no New Game Plus, onde você já começa o tutorial, pega o Bruce Wayne, chama a cápsula, pegou o Batman, já está com os APT, já pode fazer os esqueminhas dos bugs, afundar no chão e cortar o mapa e ir direto para os objetivos. Então, isso daí de uma hora, uma hora e dez minutos, cai para 15 minutos, 20 minutos. É extremamente rápido. Você só vê o Batman afundando no chão, indo lá falar com o Hugo, e aí, faz os objetivos, enfrentou o Coringa, acabou o jogo. É aquele clássico jogo que tipo assim, filho, você tem 15 minutos para se arrumar, pera aí mãe, só vou zerar o Batman e já acabei. É basicamente, é muito rápido, graças aos bugs toscos que esse jogo tem, mas não tão tosco quanto o próximo jogo aqui. E eu estou falando do Bloodstained Ritual of the Night. Esse jogo aí, nossa, eu não sabia o quão bugado ele era. Ele é muito bom, não me entendam mal. É um jogo aí dos criadores de Symphony of the Night, inclusive. E é um Metroidvania excelentíssimo, mas a galera soube que também ele é excelentíssimo para você quebrar ele. Não sei se isso foi intencional, visto que o jogo tem o modo speedrun. Será que o desenvolvedor quis ajudar ainda mais os speedrunners? Eu não sei. O fato é que mesmo sem você fazer o New Game Plus, o jogo ele é muito curtinho por causa dos bugs. Ou seja, 13 minutos você zera o jogo. Para você ter uma noção aí, se você for zerar ele sem os bugzões absurdos que ele tem, já leva 40 minutos. Então, de 13 já vai para 40. Só que no New Game Plus é pior ainda. que tipo, no New Game normal você consegue atravessar paredes, você faz uns bugzinhos tipo de ficar dando reload no jogo que você consegue pular mais de uma vez. Ou seja, você não precisa de habilidades para quebrar muitas partes do mapa. Existe movimentação do personagem que você consegue cruzar trechos que você precisaria fazer um monte de coisa para chegar lá, por exemplo. Só que mesmo quebrado no jogo normal, você ainda precisa pegar algumas habilidades, habilidades que são dropadas de inimigos, itens e etc. E querendo ou não, esse mini, entre aspas, farmzinho que você faz no início, de coletar e se preparar para quebrar o jogo em partes, leva tempo. Já no New Game Plus, bem, não é bem assim, porque você já está com tudo. Então, você consegue preparar suas armaduras, você consegue preparar suas habilidades e tudo que você vê é que parece que o personagem é um Goku andando no mapa em velocidade da luz. Você vê o personagem andando, ele usa umas habilidades que ele corta o mapa todo, quebra o mapa todo e chega no final muito rápido. Então, tipo, de 13 minutos, né, que o jogo tem, aí, no New Game Plus, ele cai para 4 minutos. É mais baixo ainda. Mano, 4 minutos, não dá nem tempo de você fazer um café, o cara zerou Ritual of the Night no New Game Plus. E sano demais isso aqui, né? E, pois é, esses aqui são jogos que quando você joga de novo, eles tendem a ser bem mais curtinhos e mais fáceis de zerar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, eu fico por aqui, um beijo de abraço, um beijo de papo, é nóis, e fui!